Queridona, né? O que os turistas gostavam do teu tempo? Já que ela foi hoteleira em Bento Gonçalves, já saindo do interior de Caxias, Santa Justina, para Bento em 44. E até 1959, eles tinham o Hotel Bela Vista de Antônio Michelon, meu pai. Mas quem trabalhava mesmo era a minha mãe. Eu perguntei, o que os turistas gostavam do teu tempo, mãe? E ela me respondeu com aquela sabedoria que eu não saberia. Ela disse, os turistas gostavam de tudo que era nosso, filho. E aí é que eu mergulhei nesse assunto da cultura. Quando tu falas dos turistas virem, perguntavam o que fazer. Mas como é que tu atraía o turista? Quer dizer, tu criaste todas essas coisas com vista chamariz para o turista. Hoje o turista vai para percorrer os caminhos de pedra, para fazer o passeio de Maria Fumaça, e até para comprar vinho. Exatamente. Como é que aconteceu? O centro que recebia todos os grupos de ônibus de São Paulo era Caxias do Sul. Gramado era muito pequena, não aceitava nem grupos. Tinha o Hotel das Hortências, e um pedaço do Serra Azul no início. Então, quando havia excedente de ocupação nos hotéis em Caxias, eles vinham para Bento, a cidade mais próxima, que eles olhavam no mapa. E o que eu fiz? Cheguei em Bento. Quando começaram a vir esses excedentes, chegavam no hotel e diziam, o que eu vou fazer nesse fim de mundo? Eles chegavam até enganados. Eles chegavam com a certeza que era Caxias aí. Que era um agabalde. Aí eu tive que inventar e comecei a criar atrativos. Eu comecei criando uma noite italiana com coral imigrante. Cantando a labela violenta? Isso, labela violenta, labela polenta, que até hoje é folclórico. E assim a gente começou a responder essa pergunta. Depois levamos eles para a colônia, os primeiros passeios no Vale dos Vinhedos, na colônia do meu antigo chefe, que era Armando Guerra. E lá eles tinham contato, iam comer uva no parrerário, iam para a cantina, ouviam a explicação de como fazia o vinho, mas ele era tão tímido, o seu Domingos Tumeleiro, dessa colônia, do falecido Armando Guerra, que eu tinha que explicar como é que ele fazia o vinho. E no fim, o bom da história, eu me lembro de um ônibus que levou 26 garrafões de vinho no bagageiro. Na época aqui não tinha asfalto, não tinha essas coisas. E assim nasceu o Vale dos Vinhedos. E a gente foi dando respostas. Depois eu criei um grupo de danças folclóricas, que até hoje nós temos no Dalonder, folclóricas gauchescas. Temos lá o grupo. Então são 30 anos apresentando folclore gaúcho. E assim foi desenvolvendo o Vale dos Vinhedos, foi se desenvolvendo os Caminhos de Pedra, desenvolvendo a Maria Fumaça. Hoje estamos desenvolvendo a escultura. Estamos desenvolvendo mais duas novas ideias. Sentimos que no turismo de Bento Gonçalves existe uma grande, digamos, uma grande realização a ser feita, que é criar atrativos para as crianças. Nós vivemos na civilização, como disse o meu amigo Eduardo Ultramari aqui, civilização filiacal. Isso. Somos filhos que definem onde a família vai. Então nós estamos agora já desenvolvendo dois projetos. Que tipo de projeto para criar? O projeto é o Parque da Ovelha. Nós fomos conhecer na Inglaterra o The Big Ship, um parque temático de ovelhas, que recebe 170 mil turistas por ano. E lá foi feito numa fazenda que tinha ovelhas leiteiras, que faliu. Nós estamos com uma empresa de leite de ovelha que está muito saudável. E vamos desenvolver. Então já estamos desenvolvendo o Parque Temático. Por exemplo, já tem uma atração em exposição lá. São as demonstrações dos cães Border Collie. Os cães ovelheiros manejo. Meu filho, Tarsio, se tornou mestre no assunto. Está integrado à Associação Gaúcha de Criadores de Border Collie. E todos os turistas que vão lá diariamente já podem assistir o show do cachorro. As pessoas que estão hospedadas nos nossos hotéis podem fazer um passeio que é a Fazenda da Ovelhinha, o nome. É um passeio de meio dia, onde além de tudo, eles fazem piquenique lá e dão mamadeira para os cordeiros, pegam os cordeiros no colo. Essas coisas assistem à ordenha toda mecanizada das ovelhas e voltam para casa bem sujinhos, entregues para os pais. Isso é um projeto e outro? O outro é o Jardim Zoo Botânico e Museu de Arte a Céu Aberto. Esse Jardim Zoo Botânico é uma área de 17 hectares que é de propriedade do município. Nós tínhamos já feito acordo com o prefeito anterior para nós desenvolvermos lá um Jardim Botânico em nome da Associação dos Caminhos de Pedra, que é uma entidade sem fins lucrativos da própria comunidade. Eu já estive vendo em São Paulo, em Socorro, uma fazenda funcionando assim, que procurando desenvolver projetos de ensino prático, nós imaginamos que vamos ter nesse Jardim Zoo Botânico crianças do Rio Grande do Sul inteiras, de segunda a sexta, com aulas de botânica, de zoo. E também aproveitando nesse mesmo espaço, nós vamos colocar as esculturas dos escultores internacionais, porque o concurso é assim. São feitas as esculturas, nós já temos 11, e elas ficam de propriedade da comunidade. Então, as pessoas vão aprender sobre zoo, sobre botânica, e já vão poder apreciar a arte na pedra nossa, que é o basalto. Pois é, e tudo começou quase praticamente com caminhos de pedra. Esse caminhos de pedra te fez fazer parte do projeto que a Rede Globo tinha, que chamava Gente que Faz. Poucas pessoas no Brasil mereceram esse destaque de Gente que Faz. Tu mereceste, e o que te levou para lá, principalmente, foi Caminhos de Pedra. Foi? Foi. Eu quero falar sobre isso no próximo segmento. Está certo? Está certo. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Tarsísio Vasco Michelon. Gente que Faz. Gente que Faz era um projeto que a Globo tinha de destacar pessoas que prestavam um serviço muito importante para a comunidade, que justificavam a sua existência pelo trabalho que faziam. E o Tarsísio foi incluído. Tarsísio, me conta, foi em função do Caminhos de Pedra, mas foi por aí o começo, né? Me conta como é que foi essa experiência e como é que surgiu o Caminhos de Pedra. Pois o turismo tem esses aspectos maravilhosos, mas o projeto Caminhos de Pedra começou depois de nós mergulharmos no assunto cultural, aquela história em que o turista gostava de tudo que era nosso. Me surgiram questionamentos lá na recepção do hotel o que é que tinha Bento Gonçalves, afinal, em termos de arquitetura, já que era tão famosa a arquitetura em estilo eixo e mel, de gramado. E aí fui procurar uma resposta. Uma casa de pedra é uma casa para animais, no caso, para depósito, coisas assim. Não fazia muito gosto de morar numa casa de pedra. O pessoal que vem adora, gosta disso, mas eu acho, para o meu gosto, não. Eles acham que ela é uma casa idêntica à Itália, das antigas da Itália. Então eles acham uma obra extraordinária, uma coisa boa. Mas, para o meu ver, eu sempre digo também para o turista que não acham uma coisa muito importante. Ah, eles ficam assim. Ah, então, se vocês acham assim, usam para o depósito, não é? Mas, para ver deles, eles achariam que seria uma casa de moraria, para morar, eles morarem. E aí acabei conversando com uma pessoa, dono de uma livraria, lá de Bento Gonçalves, que me falou que tinha um livro escrito por um arquiteto aqui do Rio Grande do Sul, lá de Veranópolis, e que é o arquiteto Júlio Posenato, que tinha escrito um livro sobre a arquitetura da imigração italiana no Brasil, no Rio Grande do Sul. Aí a gente rapidamente entrou em contato com o arquiteto Júlio e proporcionamos um jantar para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da região dos Vinhentos. 60 arquitetos e engenheiros participaram do jantar e nós assistimos à palestra que nos deu o arquiteto Júlio, em que ele afirmou a arquitetura da imigração italiana no Brasil é a melhor arquitetura popular da história do Brasil, porque usava materiais nobres como pedra, ferro, barro e madeira com uma extrema habilidade construtiva onde mostrava exemplares de quatro, de até cinco andares de casas de pedra ou mistos que os primeiros imigrantes fizeram. A arquitetura popular é aquela que emana espontaneamente do povo, sem o arquiteto tradicional, erudito. Então, o nosso brasileiro faz a sua casa de barro, palha, taquara, um andarzinho. Quando ele falou isso, eu me apaixonei pela ideia de que não vamos trabalhar então isso. proporcionamos para ele os recursos para fazer o levantamento do patrimônio histórico no município de Bento. Quando fomos procurar a prefeitura, ela disse que não podia ajudar. Então, a gente ficou, isso aconteceu muito na minha vida. Os notórios. A gente põe dinheiro do bolso e comecei a fazer essas loucuras. E assim que nós fizemos, fazendo esse levantamento, inclusive, em distritos de Bento, que hoje são municípios como Montebel do Sul, Santa Tereza, se chegou à conclusão, por sugestão do arquiteto Júlio, essa região, chamada região de São Pedro, no distrito de Bento, o mais pobre de todos, tinha um patrimônio histórico, como em todo mundo, né, Ivete? Onde tem a pobreza, o pessoal não destrói, porque não tem como fazer o que fazer. Meu pai construiu essa ferraria aqui. Em junho de 1923, essa terra era do Pietro Merlin, e a minha mãe, a Ofélia, era filha do Pietro. Então, ele deu o direito de construir. Quando ele começou, era enxada, foixe, mas depois ele foi comprando as máquinas, comprou essa máquina da terra, comprou essa furadeira, de manhã, a gente levantava, às 7 da manhã, às 8, conforme, estava cheio de cavalo, mula lá, porque meu pai penteava, arrumava as ferraduras, cortava os pelos, penteava, depois, era que nem um posto de gasolina, hoje é caro, na época era cavalo. Mas o dia que eu vi, quando abriu isso aqui, eu da janela do quarto ali, eu fui ali olhar, eu senti lágrima, correu lágrima. Eu fiz aqui, estava molhado. E o dia que isso aqui, desabou de novo, me correu lágrima, de tristeza, de tristeza de ver isso aqui. Vender, eu não queria, não quero nunca vender. E acabamos chegando na hora certa. Depois de muitos anos de tristeza, encontramos as famílias em uma depressão. E quem exatamente tinha o patrimônio histórico na mão, o Moinho Bertarello, a Casa Bertarello, a Cantina Estrapasson e assim por diante, eram as famílias mais pobres da comunidade. E aí eu abracei elas e fiquei dentro do seguinte dilema. Eu nem sabia o que era, Ivete, lei de incentivo à cultura, essas coisas, estavam muito no início. Estou falando de 20 anos, exatamente 20 anos, vai fazer 21 anos que eu comecei. Me restou o seguinte, o arquiteto me orientando, olha, precisaria recuperar as rodas d'água da ferraria e fazer assim e não sei o quê. Mas fazer o quê? Eu comecei a comprar o material e a pagar e a restaurar sem o meu sogro saber. Mas ele fazia que não sabia porque era a terra dele. Mas não estava desviando dinheiro, né? Não, não. Do hotel. Mas assim, eu digo, bom, vou me chamar de louco mais uma vez. E o resultado é esse magnífico, hoje os caminhos de pedra tem 23 estabelecimentos. temos até um B&B, uma Bed and Breakfast, feita dentro de uma casa de pedra que estava completamente abandonada. São todas autênticas ou tem alguma coisa feita recentemente? Não, as que estão sendo feitas é destacado, claro, procura, está se procurando através do arquiteto Ultramari, fazer uma arquitetura de integração. Mas o princípio básico não é, não é esconder nada. O que é original está original e o que não é original está bem claro que não é. E todas essas casas oferecem algum tipo de atração? É, por exemplo, nós temos a Salumeria, é uma casa antiga, histórica, que está, então, oferecendo salames da região. Temos restaurantes, temos lancherias, temos a Casa da Tesselagem, um projeto interessante. Fui buscar um tesselão que é gaúcho, mora em Florianópolis, compramos os teares, hoje tem a Casa da Tesselagem, lindíssima.